A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a aprovação da PEC emergencial. A proposta permite que o governo retome os pagamentos do auxílio emergencial e impõe medidas para evitar descontrole dos gastos públicos. A gente vai conversar então com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio do Planalto e tem mais informações pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, Daniele. Bom dia pra você e bom dia a todos. A PEC emergencial foi aprovada com apenas dois destaques. E um deles foi a retirada da proibição de promoção e progressão funcional de servidores e empregados públicos. Outro retirou do texto um trecho que acabava com repasses obrigatórios a fundos específicos. Com a aprovação em segundo turno da PEC emergencial, o governo vai poder pagar neste ano o novo auxílio emergencial com 44 bilhões de reais fora do teto de gastos. E segundo o Ministério da Economia, o auxílio deve ficar entre 175 e 375 reais. Vamos ouvir o que diz sobre o assunto o relator da PEC que participou ontem da live do presidente Bolsonaro. Nós construímos algo que não atrasa o auxílio emergencial, que eu tenho certeza que para o senhor é o mais urgente, entregar para as pessoas que mais precisam do Brasil mais uma etapa. O senhor que já entregou 293 bilhões agora entrega mais 44 bilhões de reais para a população mais carente e garantir o equilíbrio e a segurança fiscal. É esse recado que o mercado, tanto interno quanto internacional e as gerações futuras, precisam saber que nós estamos num país que já está dando certo e que vai dar certo. Olha, e a PEC emergencial também impôs mais controle sobre os gastos públicos. E essas medidas serão acionadas quando for atingido um gatilho relacionado às despesas. E esse gatilho é obrigatório para a União, mas ele é facultativo para os estados, municípios e Distrito Federal por conta da autonomia federativa prevista na Constituição. O presidente Bolsonaro manifestou preocupação com o controle dos gastos. Vamos ouvir o que ele disse. O gasto agora são de 44 bilhões de reais. É bastante dinheiro. É mais endividamento para a União. Nós estamos no limite. E eu já falei no passado e repito aqui. O Estado que fecha o comércio tem que pagar auxílio emergencial também. E não ficar tudo jogando na conta do governo federal. E não ficar tudo jogando na conta do governo federal.